Galera, você quer moezas de Fifa pra imitar na Weekend League ou chorar como eu? Vai na IGVALT.COM O sistema mais épico de entrega de Coins Vocês podem ver elas indo para sua conta em questão de segundos Rápido, passe, automático pra você Use o código FRED para um desconto mostrão BOOM Penúltimo episódio do Modo Carreira Três partidas pelo Campeonato Inglês E a finalíssima da FA Cup em Wembley Contra o Stoke Ainda continuamos na caça contra o Manchester City Restam duas partidas para eles terminarem o Campeonato E pro Boro, três partidas Se eu ganhar aqui a próxima A diferença vai pra um ponto Eu tenho que ter todo cuidado do mundo Porque o artilheiro do West Brown É também o artilheiro do Campeonato O Shadley O Falcão vem em segundo empatado com o Elbeck E pra minha surpresa Eles também tem um jogador ali no top E um empatado com o Lanzini O Rondon Jogadores perigosos para um time Que está em décimo primeiro no Campeonato Eu não desisti do Campeonato Inglês Eu vou pra cima na FA Cup A única coisa que eu tenho que pensar É as lesões que eu tive com o Cataldi E o Robertson O Cataldi talvez possa voltar pra final da Liga dos Campeões Agora o Robertson perdeu a temporada toda Mas é isso É continuar lutando Acreditando Até o final Tem que ser até o final Enquanto eu fizer a minha 36ª partida Contra o West Brown O City vai jogar sua penúltima partida do Campeonato Contra o Tóquio É aqui que eu torço para que eles tropeçam E a última partida deles vai ser contra o Watford Fora de casa Enquanto tivemos aquela esperança O Boro vai pra cima Então vai começar mais um episódio do Motocarreta Deixe seu like pra apoiar Vamos descobrir quem que é o dono da Inglaterra O City ou o Boro É isso aí Lute pelos seus sonhos E como eu sempre venho falando no início desse projeto Vamos por Música Música E aí galera Beleza então Esse é meu time pra essa partida importante Está desfalcado Mas eu confiro em esses jogadores Vamos ver se eu consigo colocar alguém aqui no banco de reserva Posso colocar o Gibson aqui né No lugar do Van Bink Tá muito cansado E eu não sei se eu vou usar a dama aqui Então por isso eu vou colocar a entrada do Garoto Filster É isso galera Preparadíssimo Confiar aqui que podemos sair com os 3 pontos E não esquecendo que o nosso capitão pra essa partida é o Gusão Podemos perder o campeonato É quase certo isso Mas aqui não mano Não nessa partida É ganhar ou ganhar Vamos lá Boro Música Cuidado com o Shadley Rondon Mas acredito no meu futebol Acredito no futebol do Boro Tentar segurar essa bola Tentar ter a posse dela Pra sair daqui com os 3 pontos fora de casa O juiz apitou e começa a primeira partida decisiva aqui no campeonato inglês Vamos lá Boro Eu confio nos meus jogadores Gardner Gardner com ela Tentou já fazer um lançamento aqui O Ash Brown Vamos lá galera Fábio tá dormindo no ponto Rondon Não pode deixar chutar não Olha só Tira daí Tira daí E como é que a bola sobrou ainda pro cara Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mano Olha isso Olha o gol que a gente tomou Na última partida contra o Manchester United A sorte estava do nosso lado Aqui com 3 minutos Já vi que não está Que gol bizarro Olha só Puxa vida Ieraizio enganou o Gusão 1x0 A bola tava saindo A bola tava saindo Vamos lá Vamos lá Vamos lá pelo lado positivo Tomar um gol cedo aqui Significa que a gente ainda tem tempo de virar Vamos lá Começa aqui Recomeça né a partida 1x0 já pros caras Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso isso Rápido Rápido Vamos Já deu um tapa Olha só Balanta Tentou tocar rápido Mas foi desarmado Esse é o perigo Aí ó Puxa vida A gente tá dando os botes Mas tá sobrando toda hora pros caras Vamos lá caraca Aí ó O cara sai no meio de todo mundo Vamos Fecha Olha só Que que é isso Que que é isso Vamos de fila da Acorda caralho Se não é o Gusã Aqui é 2x0 E acabou Acabou o sonho É que a situação tá brava Lá vem o West Brown Como é que o Maneman Pode fazer a virada ali Olha o perigo Olha o perigo Olha o perigo Já tamo nos acréscimos Já tamo nos acréscimos Infelizmente O Poro tá perdidinho Final do primeiro tempo Poro perdidinho Já vou tirar o Borre Colocar o Falcão Vou tirar o Mal Colocar o Polizic Esse cara não tá fazendo nada Vamos lá Segundo tempo Vamos lá Vamos lá Passa alguém Passa alguém Passa alguém Vamos Jogou pra Falcão Falcão fez a virada Vamos Falcão Vamos Falcão Que rebote Mano Que defesa do cara Vamos lá Segue jogo então Segue jogo então Polizic Conseguiu escapar Falcão jogou Quase Consegue jogar linda Pra Polizic Vamos lá Vamos lá Boa mano Boa roubada de bola Mais uma Mais uma Um dois Um dois Um dois Devolve pra Falcão Isso Vamos Falcão Vamos Falcão Boa Um a um caramba Empatão aqui Aos 57 minutos de jogo Tem que acreditar mano Tem que acreditar Duvida não Ótima jogada Ótima triangulação Falcão de primeira Devolveu Recebeu Chutou Sem chance Pro goleiro Aquela tabelinha Dos colombianos Falcão E Balanta Deu certo aqui Balanta jogando Bem pra caramba Rômulo também Rômulo carregando Buscando alguém Jogou pra Polizic Polizic Esperando a passagem De alguém Mas Polizic jogou ainda Rômulo fez a virada Vamos Rômulo Vamos Rômulo Boa É dois a um Só vamos Caramba Rômulo Faz um gol Fora de casa E pede silêncio Pra torcedor Do West Brown Só foi colocar O Falcão E o Polizic Que o time Começou a engrenar Ótima parada Do Polizic Jogou pro Rômulo Usou o corpo dele Chutou cruzado Mais uma vez Que virada Rômulo não jogou Praticamente a temporada Inteira por causa De lesão Mas ele já voltou E tem dois gols Aqui no campeonato Com calma Trabalhando ela Trabalhando ela Não tem porque Ir totalmente pro ataque Olha só Polizic Pedalou Saiu de um Olha só Polizic Invadiu na área Da trave Que virada de bola Foi essa mano Charlie Ele é perigoso Artilheiro do campeonato Tira meu time Tira meu time Boa Tiramos E aí Ninguém fica com a bola Tá de brincadeira comigo Cada um no seu Cada um no seu Não vai se precipitar não Caraca Olha só Guzan Que defesaça Tira mais uma Tira mais uma Pelo amor de Deus Vambora Vambora Quem que vem Quem que vem Quem que vem Só esperando a pita final Olha só Rasga daí Boa E dá pra ganhar ainda E dá pra ganhar ainda Ih Subou pra balança Tira a zaga do West Brown A pita juizão Boa Que vitória Sofrida sim Mas não desistimos Polizic e Falcão Entraram no segundo tempo E me deu a vitória Aqui não Nessa partida Vocês não vão comemorar o título Tem que dar uma comemorar Com a balança Que jogou pra caramba Também E o homo Obviamente Tá de brincadeira Que a gente ia perder Pra um gol bizarro Daquele Manchinário perdeu Mas Borno perde não Vamos lá O que aconteceu na última partida Na outra partida City e Tottenham Ainda não jogaram Vamos ver o que vai acontecer aqui É aqui mano Que eu tenho minha esperança Se eles empatar E ganhar do City Aí sim Meu Deus galera Olha o que aconteceu O City perdeu pro Tottenham Isso era o que eu queria Se eu ganhar minha próxima partida A gente toma a liderança Tottenham ganhou fora de casa Por 2 a 1 Era a brecha que eu queria Era o que eu estava falando pra vocês Minha próxima partida contra o Arsenal Sexto colocado no campeonato Mesmo assim galera É ganhar ou ganhar Porque aqui É praticamente a final do campeonato Para essa partida Com pitada de final Eu vou com o meu time Praticamente titular Com exceção obviamente Do Roberts Que está lesionado O Fabio vai entrar no lugar dele E ele vai ser o titular E o Pirlo Entra no lugar do Kataldi Eu não sei se o Pirlo Vai ser meu titular Na partida importante Na final da Liga dos Campeões Tudo depende De como ele e o Deron Vão jogar aqui no meio campo Lá na frente A Dama Malco Polizic E Falcão Não está bem fisicamente Mas eu tenho que confiar Eu tenho que ir com um time Que eu acho que eu posso ser campeão Tanto na Liga dos Campeões Ou como na Primeira Liga Então estou dando um voto de confiança Aqui para o Pirlo Espero que dê certo Vamos lá Durante o campeonato todo Eu não fiquei na primeira posição Se eu ganhar aqui Eu assumo Faltando praticamente uma partida Para terminar Então é acreditar É ir para cima E fazer o nosso papel Vamos por Temos que fazer o nosso papel Simplesmente isso galera Diminuímos a diferença de 13 pontos Para somente um E aqui a gente tem a chance de passar É só acreditar Fazer o nosso futebol Segunda partida do episódio de hoje Começa Vamos para cima Boro Já joga para a Chamberlain Bom A Fabio roubou a bola O moleque está jogando para caramba Pirlo Pirlo começa Pirlo se escanda Esperando a passada de alguém Isso Pulizic Pulizic Saiu de um Olha só Pulizic Saiu de outro Vamos vamos O que que passa O que que passa Jogou para o Falcão Que bola Vamos para o Falcão É pênalti Pênalti Monreal faz pênalti Último homem Vermelho Vermelho Está de brincadeira comigo Que bolaça do Pulizic Que drible do Falcão Boa Vamos lá Não adianta chorar não Banger Vamos lá Falcão Falcão partiu para a bola Falcão partiu Chutou No meio No momento somos o primeiro colocado aqui no campeonato inglês Vou ser sincero para vocês galera Tentei bater colocado A bola foi no meio Não tem problema O goleiro aceitou Eu falei para vocês no momento certo O Falcão não vai me decepcionar 17 gols no campeonato Até onde eu sei É o artilheiro agora Olha só Continua Usa a velocidade Beleirinho Beleirinho também é rápido Mas o Malco também é Olha só o Malco Escapando E o que que vem Olha só o cruzamento Vamos lá galera Tira daí o arsenal Wellback Deu o carrinho Boro Nós não conseguimos roubar a bola Olha aqui na ponta Boa Boa Não deixa Morreal jogar não Não deixa Morreal jogar não Morreal não vai jogar aqui não rapaz Valeu Fabio Vamos Olha só o americano Escapou de um Escapou de outro Olha só o moleque é liso Opa Ah Não foi nada Filha da puta Juiz do cara Que isso Olha aí o contra-ataque Olha o perigo Olha o perigo A gente não marcou falta naquela não Que bizarro Olha só o arsenal Tocou pra trás Olha o perigo Eles podem empatar E aí galera Essa bola assada na área é nossa Essa bola assada na área é nossa Tira Boa do room Olha só o Malco dominou O Malco esperando passar de alguém Começa Começa Ah Malco Vai se ferrar Que virada foi essa ridícula Olha o Willbeck Essa virada ridícula do Malco Tá de brincadeira comigo Aos 44 minutos a gente toma um gol desse Tem que se Olha só Filha da puta O cara tirou dois Fez um golaço É ele também tá na cola da atilharia 16 gols Puxa vida Fizemos um gol de penalti com o Falcão Eles fizeram aqui o gol de empate com o Elbeck Depois de uma falha ridícula do Malco Fabio toca a amarela Tá cansado Eu vou colocar O Barragão improvisado ali na esquerda Única mudança por enquanto Segundo tempo Cobre aí mesmo Cobre curto isso Pra Pirlo Pirlo com ela Esperando passar de alguém Pirlo protegeu Jogou a bola pra Barragão Vamos lá Barragão Tocou mais uma Pra Pirlo Pirlo Vamos lá vamos lá Abre aqui 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 na ponta Isso Faz o gol Faz o gol Faz o gol a dama Meu Deus do céu Caraca Eu não griti Ele Ele é bom em chute cruzado Cruzado O que que tá acontecendo mano Ficamos com ela ainda Pirlo Mais uma Achou Olha só Jogou pra Falcão Falcão com ela Segurou Fez a virada errada E aí O que que vem Vamos lá vamos lá Vamos lá A dama Na velocidade Tentou sair no meio de dois Tá de brincadeira Eles também foram pra cima galera Esse que é o negócio Eles também foram pra cima Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha só isso Tá de brincadeira mano Ai 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 Tá de brincadeira O cara não fizeram um gol Por mero detalhe Mais um toque Mais um toque Isso De primeira Outra Outra Vamos lá Vamos lá Vamos lá Meu Deus Vamos vamos Não tá impedindo não Vamos a dama Por favor Por favor Por favor Por favor a dama Tocou de primeira Um dois Um dois Meu Deus Olha só Falcão Deu o carrinho Limpo na bola Por cima Figal Por cima Figal Meu Deus Meu Deus Meu Deus Gol 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 Dele mano A dama Eu pensava que eu não ia conseguir O Boro É o primeiro colocado aqui no campeonato inglês Que gol chorado Barranca que entrou aqui no segundo tempo Jogou Derrota o gol de primeira E olha o gol chorado mano Só depende do Boro pra ser campeão inglês agora Só depende do Boro pra ser campeão inglês Praticamente no último segundo O Boro toma aqui a primeira colocação do City Retranca total Retranca total E apita aí juizão Apita aí juizão Que o primeiro lugar é nosso Boa Na penúltima partida do campeonato O Boro É o primeiro colocado O Adama errou várias vezes Mas em uma mano Ele foi lá e guardou O Boro Olha como ficou a situação do campeonato O Boro finalmente assumiu a primeira colocação E o Manchester City agora a segunda Faltando uma partida para o campeonato terminar Enquanto o City vai enfrentar o Watford fora de casa Eu também fora de casa vou enfrentar o Derby Count Eles são os penúltimos colocados no campeonato Então galera, eu tenho que fazer a minha parte Eu tenho que ganhar para ser campeão inglês Porque agora está mais do que possível É ganhar ou ganhar Porque se eu empatar eu vou a 79 pontos O City ganhando também vai a 79 Mas o saldo de gols galera A diferença é enorme Eu nunca ia conseguir tirar isso Eu tenho que conquistar aqui mais 3 pontos E acaba o campeonato de vez Mais uma vez o time é praticamente titular Com exceção do Pirlo que está cansado fisicamente E balanta e trono o guard dele É isso galera O nosso Capitão Falcão vai nos liderar Para o jogo que pode ser a coroação do Pica Prata Inglês É acreditar velho Esse projeto dos sonhos que assumi ano passado Está se concretizando e está se tornando realidade Então aqui é mais um passo Para o Boro solidificar a sua posição entre os grandes do mundo Assim como já fez Nottingham Forest uma vez O Boro pode tentar aqui É lutar É acreditar Estamos na final da Liga dos Campeões Mas o foco agora é ser o rei da Inglaterra E é isso que o Boro vai tentar fazer Lute pelos seus sonhos Como sempre Como nunca Vamos Boro Concretizar aqui um pedacinho do nosso projeto O Bicampeonato Inglês E por isso que eu confio nos meus jogadores Contra o penúltimo colocado Eu Tigre Você renasceu da Cinzas E como o Negredo me deu o título ano passado Você pode dar o Bicampeonato aqui Começa a partida galera Ter o controle dela A cada minuto de jogo Mais uma Mais uma Mais uma A dama Jogou nas costas Foi interceptado Vitor Garcia ainda ficou com ela Vitor Garcia saiu de um Saiu de outro Tocando bem a Bolo Boro Olha só Chegando Chegando The Room Chutou Valeu Valeu A dama 1-2 Falcão Isso 1-2 1-2 Falcão recebeu Vamos lá Falcão Boa É pra ser campeão inglês E ele vai ser o artilheiro 8 minutos de jogo 1-2 Chegou na cara do gol Falcão Tabelou com o Pulizic Que é uma contratação gigantesca pro Boro Tá jogando demais Jogo pro Falcão E o El Tigre no desperdiça É assim 18º gol dele aqui no Campana Vamos lá Vamos lá caraca Não pode não mano Se chegamos aqui Terminamos a diferença pra 13 pontos Não é agora que o Boro vai cair não Malco jogou Olha só quem sobe Voltou pra Malco Olha só Joga lá no segundo pau Segundo pau Olha só E o Boro só cercando Eu não vou dar Puxa Eu não vou dar brecha Eu não vou dar brecha Cada um Cercando aqui Conseguiu passar Na mão do Guzama Tocou Linda a bola pra Dama A Dama Joga aqui no meio Olha só pra Falcão Pra Falcão Isso Vamos Falcão Saiu do zagueiro Ih Que drible fácil Meu Deus Olha só pra The Room Bateu colocado Sobrou ainda Chuta de primeira Malco Que defesa do goleiro Carlsson Valeu mano Valeu Tamo chegando 40 minutos Vamos Malco A gente tem que fazer mais um gol Pra ficar mais tranquilo galera Sem seco mano Vamos lá Marcando 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 Boa Vamos lá Final do primeiro tempo Galera 1x0 Mas é um placar perigoso O City tá ganhando fora de casa Eu tenho que fazer a minha parte Que é ganhar Mas 1x0 aqui mano Não rola Cara Sabe Você sabe como é que é o jogo né mano Um lance pode definir tudo aqui Galera Watford e Manchester City 1x1 O Watford fez um gol de empate Vamos lá Segundo tempo Não vou fazer nenhuma mudança O meu time é esse Olha o Russ Tentando escapar O Boro é valente Roba a bola com o Garcia Joga lá no meio Mais um Vim da bola Quem que vem Quem que vem Malco Esperou a passagem Padre 1 Vamos lá pra dar o título Olha só Olha só mano Foi muito alto Derby count Tentando tabelar Tentando criar alguma coisa Olha só Ele conseguiu escapar o Camara Dá o carrinho Caraca Dá o bote Pô Calma Calma Não vai seco não Não vai seco não Olha só Derby count Que isso mano Vamos Guzan Sai Guzan Boa Não tem brincadeira né mano Tem que trocar passes Galera Tem que trocar passes Derby count Isso mais uma Vim da bola pra Pulizic Pulizic Jogou pra Falcão Falcão com ela Dominando Falcão vai de área Vamos Falcão Olha só Cada um no seu Cada um no seu Padão bote Padão bote Se for padão bote É pra roubar a bola Isso Roubamos a bola Com o Fabio Olha só Continua Partindo Mais uma No meio É você Malco Calma Calma Perdendo força ali no finalzinho galera Duny Venge entrou no lugar do Adama Piro no lugar do Malco E Filtro no lugar do Pulizic É isso aí galera É o que eu tenho que fazer Tenho que segurar essa partida Tenho que colocar sangue novo Tentar ficar esperto nos contra-ataques Eu não posso perder esse campeonato Eu não posso Tá nas nossas mãos Cada um no seu Vou dar um toquinho defensivo no meu time Kyrs Tentando invadir Sem pênalti galera Olha só Olha só Bate e rebate Tira daí Tira daí Tá de brincadeira comigo Ainda não recebi nenhuma informação da outra partida Pra mim tá um a um ainda Balança Isso Olha só Olha só Na ponta Linda bola Pra Dani Verde Vamos lá Dani Verde Cisco O que que vem? Ah Sobrou ainda pra Dani Verde Vamos Dá o título lá Aqui enrola com o outro Vamos lá Vamos lá Eles querem que o Boro ganhe mano Tá na cara Piro Piro dominou Piro com ela Perdeu no jogo de corpo 86 minutos 1 a 0 Não faz diferença nenhuma aqui pro Derby Count Lançou nas costas Sobe meu time Mais uma Isso Isso De primeira 1 2 1 2 Vamos lá 1 2 1 2 1 2 Falcão dele tentou devolver pra Dani Verde 88 minutos pessoal Retranca total aí Retranca total aí Caraca Olha só Lá vem eles Cada um no seu Cada um no seu mano Travado Boa 90 minutos O título tem que ser do Boro Falcão Sai da marcação Falcão recebeu Vamos Cabral Cortou Falcão Galera É aqui mano É aqui É o nosso destino ser campeão dessa porra Caraca Vamos lá Alçonaria Sai Guzã Boa Mais uma Tira daí Apinta Juizão Apinta Juizão Olha só Derby Count Tentando diminuir Tentando sair daqui Vamos Meu Deus Olha só o perigo Não deixa juntar Meu Deus Meu Deus Tira Guzã Meu Deus O título vai ser do Boro O título vai ser do Boro Boro Campeão inglês Até o último minuto sofremos Mas não deu pra mais ninguém É campeão inglês É do Boro Inglaterra Veste Vermelho Pô De 13 pontos galera A gente diminuiu Foi diminuindo Acreditando no sonho E fizemos a virada E aqui mano A coroação É campeão Um dos artilheiros do campeonato E ele que vai erguer a taça No ano que o Pirlo se aposenta Está ali o nosso italiano Mas dessa vez Quem nos liderou a temporada toda Foi ele Falcão E ele que vai erguer essa taça galera É o nosso artilheiro Que renasceu nas cisas com um ano Que a gente acreditou nele É que a taça aí Bem campeão inglês Boa Ninguém nos deu de graça mano A gente foi lá e pegou Acreditou Com uma folha salarial mais baixa Que os grandes Conseguimos o feito inédito Mas tem que dar grande parcela Desse título Para Falcão Pirlo Tem que dar também Para minha zaga Guzã mano O que falar do Guzã velho O que falar desse goleiro Desacreditado Todo mundo falando para mim Fred contratou outro cara Fred contrata esse Contrata aquele Mas eu acreditei no Guzã E Experiente Fechou gol Até o último lance aqui Do campeonato inglês mano E é por isso que a gente está Na final da Liga dos Campeões Na final da FA Cup E agora Campeão inglês Pô Acredita Que reação do caramba Eu fui vencendo E o City foi tropeçando Na última partida Eles ganharam Mas aí já não fazia Nenhuma diferença Se eu perdesse Ou empatasse Eles seriam campeões Mas o que aconteceu O Poro foi lá e ganhou Sofrido Mas ganhou Então não tem que falar Merecemos A coroa inglesa Ainda falta A FA Cup E eu quero ganhar também Quem trouxe o meu time Até a final dessa FA Cup Foi os meus jogadores Praticamente reservas Então eles que serão os titulares Para essa partida importante O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos lá, Bentley. Arnauto Vick contra Bentley. Arnauto Vick tomou uma distância grande. Olha só, partiu. Chutou. Que dolaço. Isso aí. Respira, Pirlo. Vamos lá, Pirlo. Partiu, Pirlo. Com calma, com calma, com calma. Boa, Pirlo. Às vezes os caras. Vamos lá, vamos lá. Partiu. Olha só, deu paradinha. Na trave. Boa. Vamos lá, Malco. Vamos lá, Malco. Faz o teu, faz o teu, faz o teu, faz o teu. No meio. Estou errando demais, esperando. Mas vamos lá. Olha só, partiu o Valdos. Partiu o Valdos. Partiu. Na trave de novo. Ai, o Free Cup pode ser do Bora agora. E ele. É o Tigre Falcão que pode me dar o título. Respira, Falcão. Vai lá, fazer o gol. Fazer o gol do título. Fazer o gol do título. O Bora é campeão também da Free Cup. Só vamos. Lutando pelos sonhos. O verdadeiro dono da Inglaterra. Agora não tem discussão. Copa da Liga, Campeonato Inglês e Free Cup. Isso. O Brasil é um campeão. 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 Ganhando ou perdendo. Esse projeto já é uma realidade. Lute pelos seus sonhos. Abraço. Deixe seu like. Campeão Inglês. Campeão da Free Cup. É isso. Até a próxima e tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto